Estou contando a história do tempo que tinha a guerra, que teve a guerra contra o sul e o norte aqui. Ele vai atirar lá, vai dar o tiro do canhão lá. Eu falei no vídeo de moto que tinha aqui, uma época do ano, que eles celebravam, né? Ele vai lá, simular o tiro do canhão, é um tiro da porra. Tu estás gravando? Estou gravando. Tu gravou ele a falar? Está pegando ele gravando. Está dando a ordem. Ele está tão frio. Eles botam tudo bem simuladozinha, assim. Bem... Toma aí. Beijo. Quero ver o tiro do canhão. A bala. Ele está com a bala na mão, pô. Não, é o... É de colocar o fogo. É. Aí todo mundo fica aqui vendo... A bala. Vai. A bala. Ah, vai ser o tiro agora. Eles vão simular o tiro agora. Botou a bala. É muito legal. Muito cococó, né? Pronto, vai atirar agora. Capaz de eu tremer aqui porque... É agora. É agora um. Ah, pipou com o topo. Que tiro da festa. Tá batendo pausa, tudo surdo. Valeu, galera. Tá batendo.